2020 começou animado e as novidades estão caindo do céu que nem chuva. A última delas, segundo o Combate.com, é que o UFC planeja ter Gilbert Banzo Durinho contra Demia Maia na luta co-principal do Fight Night Brasília, que rola no dia 14 de março aqui no ginásio Nilson Nelson. O duelo entre os dois melhores jujiteiros da categoria até 77kg, ainda mais agora que o Serginho Moraes foi demitido, será por 3 rounds, né? Luta co-principal, ou seja, ainda tem espaço para Charles do Bronx contra Justin Gates ou qualquer outro main event e vale muito do ponto de vista geográfico. Os dois são top 15, esranqueados, o Demia Maia o sexto da lista e o Durinho o décimo terceiro. O tiro curto, né? São apenas 3 rounds, pode equilibrar as coisas no departamento físico, porque o Demia Maia, afinal, vai completar em 2020 43 anos. Ele é 9 anos mais velho e outra compensação é que se por um lado o mais jovem é um pouco mais rápido, um pouco mais resistente, pega um pouco mais pesado, por outro o Demia Maia é maior e mais pesado, né? Ele vem da categoria de cima. Demia Maia é ex-peso médio, enquanto o Durinho é ex-peso leve. Maia tem 1,85m de altura, o Durinho tem 1,77m. No dia da luta, o paulista estará mais pesado que o carioca também. Essa luta é tão equilibrada que até analisando o jiu-jitsu dos dois, há uma ilusão de ótica que pode atrapalhar a leitura. De kimono é meio incontestável que o Durinho chegou mais longe. Já foi campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta e vice pela IBJJF, que é a maior confederação do mundo e faz os campeonatos mais competitivos e mais difíceis. O Demia Maia nessa confederação não foi campeão mundial na faixa preta, apenas na faixa roxa. Agora, eles não vão lutar de kimono e sem kimono também é meio que indiscutível dizer que o Demia Maia foi mais longe. Ele já foi campeão e vice do ADCC, o maior torneio de grappling do mundo, na categoria menos de 88kg. E no ADCC, o máximo que o Durinho conseguiu foi uma medalha de bronze na categoria menos 77kg. Verdade que o Durinho já foi bicampeão mundial de jiu-jitsu sem kimono pela IBJJF, mas esse torneio tem um nível de exigência, um degrau de competitividade abaixo do ADCC. Mas é óbvio, eles também não vão lutar submissão. Uma luta de MMA valendo socos, chutes, joelhadas, cotoveladas, a dinâmica muda completamente. E na minha opinião, Demia Maia tem a melhor conversão do jiu-jitsu para o MMA que já vimos em todos os tempos. Isso porque ele engloba, adiciona ao seu jogo detalhes, pontos-chave da defesa pessoal e do wrestling. E a mistura de tudo isso com a personalidade e o QI de luta do Demia Maia criou uma fórmula muito difícil de ser batida, que pouquíssimos caras, tops de linha, conseguiram neutralizar. Eu tô falando de Tyron Woodley, Kamaru Usman, Kobe Covington, Rory McDonald, Anderson Silva, Chris Weidman e não muitos outros. O Demia, sem nunca ter pisado num torneio de wrestling na vida, converteu 60 quedas dentro do maior evento de MMA do mundo. Mais do que muitos wrestlers All-America. Damian pode até ser um lutador unidimensional, mas ele é tão eficiente, tão letal fazendo o que ele faz bem, que os números não mentem. Ele tem 21 vitórias no UFC. É o segundo homem que mais venceu na história da franquia. Pede apenas pro Donald Cerrone. E com o Durinho é diferente, porque ele sempre teve a dádiva do punch, né? Até quando ele não era muito bom em pé. O seu soco machucava os adversários, né? Uma coisa que vem com ele. Ele sempre tentou complementar o seu jogo de jiu-jitsu com a trocação, né? Aquele estilo, se o cara for muito bom em pé, ele vira pragmático e tenta derrubar. E se o cara for mais ou menos em pé, ele tenta nocautear. E nesse esporte, a gente sabe que não tem certo ou errado. O Durinho já tem 5 vitórias por nocaute na carreira e 8 por finalização. Tá chegando, tá quase empatando. E nas últimas 9 lutas que fez no UFC, tem 7 vitórias. Ou seja, tá muito bem, obrigado. Eu vejo essa luta transcorrendo de duas formas. A primeira é aquela velha de sempre, né? Dois magos, dois ases da luta agarrada, sabem que não vão passear em cima do outro, não vão quedar com facilidade, passar guarda, montar, finalizar, nada disso. E nem gastam tanto energia no setor. E a gente acaba brindado com aquela velha luta de kickboxing amadora. Se isso acontecer, por mais que o Damon seja maior do que o Durinho, a envergadura deles é virtualmente a mesma. E o cara mais jovem, como eu disse, é um pouco mais rápido e pega mais pesado. Nesse setor, pra mim, vantagem Durinho. Agora, Damon também não é bobo em pele. Tem um jab bom e o direto, às vezes dá uma incomodada. Então, ele pode segurar a onda se precisar passar a maior parte da luta ali. E ele é um lutador inteligente. Digo, ele pode trocar 2, 3 minutos, evitando a mão mais pesada do Durinho, circulando pro lado oposto. E faltando 1, 2 minutos pra terminar o round, entrar em queda, aproveitando que ele é maior, mais forte e queda melhor também. De repente, bota o Durinho pra baixo e faz a estratégia do cobertor molhado. E olhando o histórico, a gente sabe que isso pode ser feito. O Durinho já foi quedado 5 vezes pelo Michel Trator, né? Que é bem menor e não tem o nível, apesar de ser faixa presa do jiu-jitsu, não tem o nível de luta agarrada do Demi Amaya. Já foi quedado pelo Jason Sago, entre outros. Não acho que o Demi arranja nada com o Durinho no chão, tá? Em relação à finalização, pegar as costas, nada disso. Mas a estratégia dele pode muito bem ser botar pra baixo, segurar o bichão ali e trabalhar no ground and pound. Se ele fizer isso por 2 rounds e não for nocauteado no último, ele leva a luta. Por outro lado, acho que o Durinho vai investir na movimentação, tentar manter a luta em pé no primeiro e no segundo round e tentar botar pra baixo só se ele sentir o Demi Amaya bem cansado, fadigado, sem tanta possibilidade de defender a queda. O Durinho é um cara de médio pra pequeno, pra divisão até 77 quilos, mas acho boa a decisão de se manter por aqui, porque ele é muito ativo, né? Ele gosta de lutar várias vezes por ano. Isso não seria possível com o corte de peso drástico pra 70 quilos, porque ele é um cara pesado, ele também tá ativo no circuito do jiu-jitsu, da luta agarrada, participa de vários eventos. Então é a forma que ele tem de trabalhar mais vezes. Mas essa é exatamente uma luta em que o peso e a força podem fazer diferença. Pra luta agarrada, a divisão de peso significa bastante. Mas pensando bem, se alguém pode sobreviver o abafo, o grude do Demi Amaya, esse alguém é o Durinho. Falando sobre objetivos, Demi Amaya não tem muito a ganhar com esse duelo, a não ser o cheque e a possibilidade de lutar mais perto em casa. Mas como ele já disse que está no seu tour de aposentadoria, e 2020 é o último ano da sua carreira, o ranking fica em segundo plano. Então, tudo bem. Já pro Durinho, essa é a luta mais importante da carreira. Demi ainda tem recordes, disputou cinturões em duas categorias. Uma vitória o levaria ao top 10, talvez até a sexta posição. Vale tudo pra ele. Mas ainda assim, acho um palpite muito difícil. Em cima do muro, isentaço. Vou deixar aqui 50% pra cada um. Mas pra vocês, quem é o favorito? Demi Amaya ou Durinho? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte, vocês gostam desse casamento? Acham interessante dois brasileiros que vocês conhecem bem? Bem competitivos, lutando num card aqui no Brasil? Ou preferiam que eles pegassem gringos, mesmo que fossem caras mais anônimos, menos relevantes pra vocês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a possibilidade de termos Charlinho no Bronx contra Justin Gates nesse mesmo card. Será a chance da vida do Santista? Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.